Olá, bom dia pra você que está ligado na programação do SBT. Eu sou Vitória Mello e agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Seja muito bem-vindo, nós já estamos no ar. Agora é oficial. No Brasil, o GDF publica decreto com a proibição de festas públicas e privadas de carnaval. E o Brasil registrou a primeira morte pela variante Ômicron. Foi em Aparecida de Goiânia. E a Defesa Civil isolou as construções vizinhas daquele prédio que desabou em Taguatinga Sul. Pelo menos 100 pessoas estão desabrigadas. Paulo Vitor Tatuzinho. Obrigada, Tatu. E o furto de cabos da Neo Energia causou um apagão em quadras da Asa Norte. Moradores ficaram mais de 8 horas no escuro. Márcio Continelli. Obrigada, Márcio. Antes de continuar com as notícias do dia, eu tenho um recado pra você. Agora é hora de começar. Márcio Continelli.